Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Mas essa cola é muito legal, né mamãe? É sim, Amandinha. Eu vi vários vídeos de pessoas fazendo slime com essa cola e ficou muito legal. Ei, a gente nunca tinha essa cola, né mamãe? É, a gente nunca teve essa cola, Amandinha. Ih, tem cor diferente? Tem sim, olha. Tem roxo, azul e rosa. E você pode fazer um slime das galáxias. Por que, mamãe, que ele vinha das galáxias? Ah, Amandinha, porque se você misturar os três, ele fica com essa cor aqui engraçada, ó. E você vai misturar os três, mamãe? Não sei. Vamos ver o que as crianças acham, Amandinha? Vamos. Ei, você aí de casa, amiguinho, você acha, sim, que a mamãe deve misturar os três de slime? Acha? Quer vir aqui pra gente saber. Então vamos fazer, mamãe? Vamos sim, Amandinha. Vamos descobrir, então, o que vem nesse kit. Deixa eu abrir aqui e vamos tirar aqui. A primeira cola é rosa. Olha que linda essa cor rosa. É um rosa cheio de brilho. Ih, olha só que legal. Eu acho que a slime desse rosa aqui vai ser a mais bonita. Deixa eu ver o próximo. Ai, é um azul também muito lindo. Esse azul é super brilhante. Olha que divertido. Eu acho que também vai ficar muito lindo. Ah, os dois aqui serão muito lindos. Deixa eu ver qual é o próximo. Opa. Não cai a cola. Ai, o próximo é roxinho ou lilás. É também muito legal porque é cheio de brilho. Hum, eu acho que esse slime vai ficar mesmo das galáxias, Amandinha. É mesmo. E você aí que vai deixar de se a gente mistura ou não de slimes. A verdade, Amandinha, a gente vai precisar de um pote e também de uma colher pra mexer o slime. Eu vou começar com essa cola rosa aqui. Olha que bonitinha. Ela tem uma cor muito legal. Mas eu não vou abrir por aqui porque vai demorar muito. Então eu vou abrir logo por aqui e vai cair muita cola de uma vez só. Olha só. Realmente é muito linda. Que cor viva. Essa cor é muito bonita. Ah, eu acho que vai ser a minha preferida mesmo. A rosa. No final, crianças, eu quero que vocês escrevam aqui qual a cor do slime você achou mais bonitinha. Se foi a rosa, a azul ou a lilás. Mas espera pra ver todos prontos pra depois você dizer qual ficou mais bonito. Olha só que legal. A cor é muito, muito legal. É bem forte essa cor. Um rosa bem vivo. E tem bastante brilho. Prontinho. Toda a cola já está aqui. Agora eu vou usar o meu ativador. Esse meu ativador é de um slime da Nickelodeon que nós já fizemos aqui no canal. E é um ativador bem legal porque ele é bem fácil de usar. Vou colocar aqui direto no slime um pouquinho do ativador. E vou mexer até ele ficar bom. Ficar no ponto do slime. Vê? Olha a cola já começa a virar um slime. Ai, eu acho que vai ficar muito legal esse slime. De uma cor muito divertida. Olha só. Mas precisamos de um pouquinho mais de ativador. Opa! Vou colocar um pouco mais e vamos continuar mexendo até ele virar um slime. Olha que rosa lindo. Meu Deus, eu estou achando muito linda essa cor. Eu acho que eu vou gostar mais desse mesmo. Ou será que quando eu colocar o azul eu vou dizer, ah, meu Deus, o azul é mais lindo. Pode ser também, né? A gente pode mudar de opinião. E olha só como já está virando o nosso slime. Ai, eu adoro mexer com slime. É sempre bem legal. E esse aqui ficou muito legal. Olha como ele é rosa e brilhante. Vou tirar ele daqui. Para a gente poder ver o resultado final desse slime. Ai, meu Deus, dá um nervoso danado. Porque ele é muito pegajoso. Ele vai agarrar na mão. Porque ele ainda está muito molhado. Depois ele vai parar de agarrar na mão e vai ficar um slime bem divertido. Vamos mexer bastante. Olha só como está pegajoso. Está muito pegajoso esse slime. Vamos mexendo. E está bem brilhante também. E esse slime ficou bem pegajoso. Olha só. E ele faz um barulhinho bem legal, né? Mas a cor ficou linda. Olha só. Rosa cheia de brilho. Eu adorei a cor desse slime. Então agora vamos para o segundo slime. E agora vamos para o segundo slime. A cola azul. Vamos despejar toda a cola aqui na vasilha. Essa cor também é muito linda, né? Parece uma cor... Ah, já sei. Parece uma cor do Frozen. Olha só que linda essa cor. Eu gostei. Achei bem bonita essa cor aqui. Eu não sei qual é a melhor. Se é a rosa ou a azul. As duas são lindas. Vamos lá. Prontinho. Já coloquei toda a nossa cola. Vamos ver como vai ficar esse slime. Agora eu vou colocar o meu ativador. Colocar um pouco assim. E vamos mexer. Vamos ver como vai ficar esse slime. Já está virando slime. Olha aqui. Já está virando slime bem legal. Vamos mexer bastante para ela soltar todinha do pote. Essa aqui foi muito rápida. Foi um slime que foi bem rapidinho de ativar. Olha só. Um azul bem fofo. O azul do Frozen. Ai, esse slime eu acho que foi o mais bonito, hein? Hum, eu acho que agora eu prefiro o slime azul do que o rosa. Porque esse aqui ficou uma cor diferente, né? Azul brilhante e parece do Frozen. E eu adoro o filme Frozen. Vamos misturando. Pronto. Já pode pegar com a mão. Vamos ver aqui como ele está. Ai, que nervoso. Toda vez que eu pego primeiro no slime, me dá um nervoso. Vamos ver como ele está. Se ele está fluffy. Se ele está pegajoso. Ai, eu acho que ele ainda está pegajoso. Mas vamos tirar ele aqui da vasilha. E vamos mexer nele. Para ele poder parar de ficar pegajoso. Vamos lá. Olha como suja a mão. Porque ele está muito pegajoso ainda. Mas vamos mexer bastante. Até ele ficar um slime mais consistente. E não ficar tão pegajoso. Mas assim, ó. Já está bem bonito. Olha essa cor. De azul que lindo. É um azul bem brilhante mesmo. Eu adorei esse azul, hein. Eu acho que ele vai ganhar nas cores. Eu acho que todo mundo vai gostar mais desse azul do que do rosa e do que do roxo, né. Mas vamos ver. Depois que eu fizer o roxo, o que eu vou achar. Vamos mexer bem. Bem pegajoso. E olha o barulhinho. Ainda está muito pegajoso. Vou mexer mais. Olha, agora ele começa a soltar da mão, ó. Não está mais tão pegajoso. E começa a formar um slime mais legal de brincar. Porque não fica agarrando muito na mão. Olha só que legal. Essa cor é bem legal também. Ai, eu adorei essa cor. Dá pra enrolar ele. Olha só. E no final, será que a gente vai fazer o slime das galáxias com as três cores? Escrevam aqui, amiguinho, se vocês querem o slime das galáxias, hein. Vamos lá. Prontinho. O nosso segundo slime está pronto. Agora vamos para o terceiro slime, que é o roxo. A nossa terceira slime vai ser roxo. Olha lá, azulvinho. Não sei. Vamos abrir aqui. Para a cola sair mais rapidinho. Então vamos despejar toda a cola aqui no recipiente. Esse roxo também é bem lindo, hein. Mas eu acho que eu prefiro o azul, que é mais bonitinho. Vamos lá. Misturando toda a colinha aqui. Para a gente colocar o nosso ativador. Prontinho. Já coloquei toda a minha cola. Agora eu vou colocar o meu ativador. Que é esse aqui, ó. Da Nickelodeon. Que eu já fiz o slime aqui da Nickelodeon. E agora vamos misturar. Olha aí. Já está formando slime. Um roxinho bem legal também. Mas a minha cor preferida ainda é azul frozen. E você de casa, amiguinhos? Qual a sua cor preferida? Rosa, azul ou lilás? Escrevam para a gente aqui nos comentários. Vamos mexer bastante para ela não ficar muito pegajosa. Mas mesmo assim ela fica pegajosa, né. Deixa eu tirar daqui para mexer melhor. Opa. Vamos continuar mexendo até ser fácil para pegar na mão. Agora eu acho que já está bom. Vou tirar ela aqui do pote. E olha só como ela está. Ainda está bem molinha e pegajosa. Olha. Mas eu vou pegar ela daqui para ela poder endurecer na mão. Porque quando a gente coloca ela na mão, com o calor da mão ela vai endurecendo e vai ficando menos pegajosa. Olha só isso. Parece um chiclete todo mastigado. Olha só que legal. Ai, adorei. Vamos continuar mexendo. E olha o barulhinho. Faz um barulhinho nheque, nheque, nheque. Parece machucando um chiclete mesmo, ó. Viu? E ela já está começando a desgrudar da mão. Olha só. Mexer com slime é sempre divertido. Mas dá um nervosinho quando ela gruda na mão assim, olha. Dá um nervosinho. Ai, parece um chiclete agarrando na sua mão. Mas vamos lá. Ela já está quase boa. Olha só. Minha mão já está quase limpinha. E a slime já está soltando da mão. Olha como ela ficou. Estica bastante. Dá para enrolar. Colocar os dedos fica meio difícil. Porque ela já está bastante pegajosa. Você de casa, amiguinho, acha que eu devo misturar essas três slimes e fazer uma slime da galáxia? Hum, não sei se eu devo misturar essas três slimes. Vamos lá para a mistura, então. Transformar essa slime numa slime das galáxias. Ai, que nervoso. Slime desgruda. Oh, meu Deus, está ficando legal. Mas mesmo assim eu fico com uma pena de misturar todos os slimes. A cor está ficando divertida. Um rosa com azul e lilás. Está esticando bastante. Olha só. E ficou uma slime agora mais durinha, olha. Dá para fazer assim com os dedos. Olha só que legal. Agora ela ficou bem da galáxia. Viu, Amandinha? Você gostou? Eu gostei, mamãe. Até que misturar foi legal, né? Foi. Ela ficou bem das galáxias. Isso mesmo. Olha só como é que ela está. Bem diferente. Só que essa cola aqui, ela deixou a slime um pouco pesada, sabe? Um pouquinho difícil de mexer. Mas mesmo assim ficou divertida. Olha só que cor legal. Ah, eu adorei essa cor das galáxias, Amandinha. Eu também, mamãe. Mas, Gê, você aí que acha qual é a cor que você perfiliu mais? Roja, azul, rocinho ou das galáxias? Quer ver aqui para a gente saber? E não vai rapando fora do nosso vídeo sem dar like. Tem que dar like aqui. E um beijo. Ah, mamãe, vamos colocar um slime neles? Vamos, Amandinha. Quem recebeu o slime, meu escreve assim. Hashtag recebi o slime da Amandinha. Então, lá vai o slime da Amandinha. E aí, o slime da Amandinha. E aí, o slime da Amandinha. E aí, o slime da Amandinha.